do youtube estamos aqui com mais esse vídeo e queremos mostrar nesse vídeo aqui para vocês o problema que aconteceu com este forno elétrico é um forno bom tinha um pote legal né bom para se assar uma carne no final de ano agora e nós temos aqui para arrumar esse forno vamos abrir ele aqui e mostrar para vocês o que está acontecendo com o forno então pessoal nós queremos mostrar para vocês o detalhe o que aconteceu com este forno nós vamos virar ele aqui vamos abrir aqui os parafusos vamos soltar os parafusos aqui atrás vamos rapidamente vamos mostrar para vocês o que aconteceu este forno ele está esquentando só em cima a resistência olha pessoal o forno ele é mais difícil de abrir do que o microondas microondas é mais fácil aqui você no forno você tem vários parafusos para tirar bem mais e no microondas você vai tirando todos os parafusos da da parte superior da parte do gabinete dele tem parafusos atrás tem parafusos embaixo e você vê bastante parafusos de qualquer forma para você chegar até onde está o problema você precisa tirar todos os parafusos e abrir toda a lateral dele para você ter visibilidade e acesso né onde pode estar o problema não saber se é uma resistência queimada quebrada se algum fio se é o termostato dele né vamos descobrir o que que é mas para isso temos que passar por essa fase de abrir toda a redor bom agora que já tiramos todos os parafusos vamos pegar vamos só levantar essa parte aqui ó já torna mais fácil ainda tem parafusos aqui né já mais um aqui do lado na lateral tem mais um aqui aí você vai puxando ela para trás para desencaixar né então tem que desencaixar para que você possa tirar é um trabalho para quem gosta de fazer né gente então eu quero mostrar para vocês o seguinte aqui é e explicar também porque muitas pessoas algumas pessoas algumas pessoas têm criticado um pouco os meus vídeos porque eu não sei se todos os vídeos são criticados e se todos os canais aparece algumas críticas no meu aqui acontece algumas porque como alguma pessoa criticou dizendo que esperava um show de imagem gente eu não tenho como fazer um show de imagens porque eu ainda sou vamos falar que não fala o nosso amigo inderson nunes já fui pobre ele falou assim né que já foi pobre e chegava no mercado e não tinha às vezes dinheiro para comprar o que queria porque a mãe falava agora não agora não é ver com os olhos não vem com a testa né ele foi pobre eu ainda sou né tô começando agora a gravar e espero que dê sucesso então muitas vezes também tem que ver com os olhos não vem com a testa mas espero que vai melhorar as coisas então por enquanto eu não tenho condições de fazer o melhor mas eu espero que em breve eu vou fazer melhor ok então vocês estão vendo meus vídeos aí sabe que eu tenho esperança de fazer o melhor então pessoal vamos ver aqui vamos ver se é a resistência né aqui está a resistência de baixo estão vendo aqui a conexão vou tirar ela com a mão aqui vamos ver vamos ver se a resistência está queimada ou não colocamos o aparelho aqui um dos testes na posição que vai nos dar um somzinho se caso tiver queimada vai dar se ela não tiver queimada se ela tiver boa ele vai nos dar esse sinal aqui ó esse bip se ela tiver queimada não vai dar nada né então vamos lá então a resistência não está queimada porque coloquei as duas pontas de prova e deu o bip ok então tá bom sabemos que a resistência não está queimada então vamos ter que partir para onde pessoal para cá vamos para esse lado aqui porque pode ser essa chave pode ser a chave que está derretida a chave pode estar derretida e se ela estiver derretida não vai dar não vai passar continuidade então como ela não vai passar nós vamos fazer o seguinte aqui nós já sabemos que tá bom então vamos conectar certinho tem que ser bem conectado porque isso aqui esquenta e aí acaba dando problema né então vamos ver porque não está funcionando a parte de baixo vamos ver vamos testar essa chave agora vamos fazer um teste na chave vamos ver se vai dar o som vamos ligar ela apertamos o botão aqui passou vamos ver aqui Aqui está passando, pessoal. Aqui está passando corrente. Vou fazer um exame mais sério aqui, bem mais sério, para nós descobrir o que está acontecendo aqui com este forno. Vamos fazer uma modificação aqui. Vamos ver agora. O aparelho está mostrando que está ok. Às vezes até mesmo não mexer nas chaves, nos fios, na chave, ele volta a funcionar. Existe aparelho que acontece isso. Vamos ligar para ver então. Com certeza vocês vão dizer, liga aí para mim, né pessoal. Eu não consegui concluir porque o meu aparelho aqui estava com problema. Olha aí galera, vamos ligar o forno para ver o que acontece. Aqui está ligado. Você pode ouvir o barulhinho dele. Tem um temporizador aqui, né. Já está a luzinha azul que está acesa. Quer ver se vocês estão vendo aí. Estão sim. Com certeza, né. Bem aqui, né. A ponta do dedo ali, né. Tá. Então aqui já está ligado. Já está aquecendo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai funcionar a parte de baixo, né. A de cima está funcionando. Essa de baixo, que não estava aquecendo, eu coloquei agora um pedaço de plástico ali. Para vocês verem que ela está super quente. Está fumaciando, né. Dá para ver? Vou colocar de novo. Para vocês verem eu vou colocar aqui, ó. Olha aí, como está esquentando. Agora está boa. Tá. Olha a fumaça. Olha aí, ó. Certo, pessoal. Aprovado. Vídeo concluído. Muito obrigado. Deixa seu like. E se inscreva no canal. Gente. Agora você vai perguntar qual era o defeito. Olha, pessoal. Não vou dizer para vocês que havia um grande defeito aqui. Havia apenas um mau contato. Um mau contato. Gente. Aqui nas chaves. Aqui, ó. Aqui é a chave de quatro terminal. Quatro polos. Havia um mau contato aqui na chave que esquenta a resistência de baixo. Mas estava tudo bem. Então não havia uma queima aqui, certo? Apenas um mau contato. Beleza? Às vezes alguém pergunta, mas mostra o defeito. Gente, o defeito era só mau contato nos plug, na chave aqui, ó. Peguei, tirei, coloquei tudo de volta. Ficou funcionando perfeito. Beleza? Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês que curtiram o meu vídeo. E se inscreva no canal, deixa seu like. E até o próximo vídeo. Estarei mostrando tudo para vocês assim que possível. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL